Oi, gente! Bom dia! Iniciando mais um vlog do meu dia. Esse vai ser a minha rotina de sexta-feira. Hoje eu comecei tirando foto pro Instagram e fazendo vídeo também pra vocês. Olha, coloquei esse lookzinho aqui, né? É uma calça joga. Olha que linda ela. Veste o tamanho... Essa aqui veste o tamanho MG. Coloquei esse clópede. Esse clópede aqui, ele é um tamanho único. Como eu sou apaixonada pela Tommy, eu coloquei ela. E aí? Comecei aqui agora a fazer as fotos, né? A loja está bagunçada. Ai, nem organizei, porque se eu for organizar agora, antes de começar a fazer as fotos, eu vou atrapalhando. Então, eu tiro... Primeiro eu tiro as fotos, faço meus vídeos e depois eu organizo. Porque assim eu posto postando e os clientes vão vendo e podem vir aqui pra loja, né? São diquinhas aí pra vocês, tá? Esse daqui são um cliente que veio ontem de noite e provou. E esses daqui são os que eu levo lá pra dentro. Eu tenho que organizar, né? E levar pra lá. Hello! E é isso aí. Vamos continuar. Segue lá no meu Instagram pessoal, que é eu, Luciana Pompeu 2020. E da loja Closet... Closet Lu Pompeu, da loja. Vou deixar aí, tá? Gente, aí... Acabei de colocar, troquei... Acabei de fazer o store pro Instagram com esse lookzinho aqui agora. Amei, meninas. Coloquei um top faixa, né? E o meu crop... E o meu top faixa e minha calça jogger. E ela é cargo. Esse lookzinho aqui eu tenho ela no fornecedor, na minha lista, certo? Ó... Gente, como você... Se você estiver seguindo no meu Instagram, você viu que hoje eu fiz uns vídeos no meu Instagram pessoal e também da loja. E como eu falei lá, eu falo pra vocês aqui. Vocês que têm vontade de fazer suas fotos, fazer seus vídeos, escutar suas músicas nos seus stores, coloque. Faça, não tenha vergonha que tudo que você vai fazer nos seus Instagram, nos seus stores, vai agregar a você. Vai aproximar você a chegar até seu seguidor que vai se tornar o seu cliente. E é isso que eu faço. Tem dia que a gente não tá legal. E esse dia, se você não tiver legal, não faça. Mas faça o que você quer fazer, o que você é. É isso aí. É uma dica pra vocês. Agora eu coloquei, meninas, esse vestidinho. Tenho ele também nessa cor aqui. Acabei de fazer a foto pro Instagram da loja, né? E é isso aí. Agora tá me dando uma fome. Tô desde as oito e meia tirando foto. Agora já é dez horas. Tirando foto, fazendo vídeo, conversando com as meninas lá do Instagram também. Me segue no Instagram. Eu, Luciana. Eu. Luciana Pompeu 2020. Esse é o Instagram pessoal meu, né? Lá eu tô interagindo com vocês, conversando com vocês, fazendo stories. Postando algumas dicas também pra vocês, certo? E é isso aí. Agora eu vou arrumar, organizar a loja, que é uma bagunça aqui, tá? Olha aqui. Aquele lá, aquela arara lá, ó. Vou colocar os vestidos aqui nesse cabine aqui, esse vestido mais longo, né? E é isso aí, gente. Terminei de fazer a foto, né? Hoje eu tô com esse lookzinho aqui, uma brusinha de manguia bufante. Socialzinha, né? Eu amo essas calças aqui, essas calças pantacor, perfeita. Já tirei o tênis, fiz os vídeos pro... Fiz os stories, né? Lá do Instagram. Tirei algumas fotos também pra eu me postar no meu estado, no meu grupo, lá no Facebook, né? E é isso aí, gente. Cansativo demais tirar fotos, eu falo pra vocês. Porque você tem que... Você tem que se envolver nas fotos que você vai fazer. Você tem que fazer com paixão e se envolver ali, né? E nesse envolvimento a gente acaba se cansando. Porque você tira uma foto, põe outra foto, tira... Não, tira um look, põe outro look. Aí você vê se não ficou bom, você vai e põe outro. E assim você vai, né? Aí você vai se acostumando ali e é tudo. É gostoso tirar foto, mas é cansativo. Quem tira foto sabe disso, que é cansativo mesmo. Ainda mais quando você tem uma youtuber, né? Que também é... Como que eu vou falar? Que é bem... Bem espoletinha, né? Gosta de dançar, gosta de interagir com vocês. Gosta de brincar, gosta de ouvir música. E é isso. Fala ali, fala aqui e assim vai, né? A gente vai... É desse jeito aqui. Descalço... E é isso aí, dona. Agora é organizar a bagunça. Essa daqui foi o que eu tirei, né? Como eu falei, aqueles dois cabides que tá lá dentro. Aquelas dois araras que tá lá dentro. Aqueles cabides. Deve pra mim colocar um exercício longo aqui. Só que agora já deu 11 horas. Vou fazer o rango, fazer... Vou fazer a boia, depois eu volto aqui pra nós. Hoje vai ser o vlog só da loja, tá? É a minha rotina da sexta-feira na loja. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa seu like. Deixa o like. Toda vez que você assistir, deixa seu like aí. Porque o YouTube vai entender que você está aí gostando. E quando cair um vídeo aí pro canal, já cai diretamente pra você. E se inscreve, aperta o sininho aí. Se inscreve, deixa seu comentário. Se eu... Ó, todos os comentários eu leio, gente. Só não consigo responder tudo, porque são muito, né? Mas eu tento responder sim. Deixa o coraçãozinho. Deixa tudo. Mas esse coraçãozinho que eu deixo, gente, é... O meio de agradecimento. Que eu vi, gostei e tá aí, tá? Eu li sua resposta, li sua pergunta. Só não teve como assim tá respondendo. Mas o que eu posso responder, eu respondo, tá, gente? Não se sinta chateado por eu não responder seu comentário. Mas eu leio de todo o coração, tá? Muito grata por tudo vocês. Vamos lá, vamos fazer o almoço. Aliás, vocês não vão comigo fazer o almoço. Hoje vocês vão ficar aqui só na loja. Beijo. Oi, gente. Cheguei agora, né? Do almoço. Fui almoçar. Agora vou dar uma organizada aqui. Eu tenho uma cliente que já falou que vem provar esse vestido. E é o outro que eu provei também. Vou arrumar esse aqui. Vou dar uma arrumada aqui. Tirar o lixo do copo. O lixo daqui do... Da lixeirinha, né? E aguardar. Tem umas duas clientes que ficou de vinho agora de tarde. Agora já é 1h10, né? Oi? Troquei de brusa, né? Tava com aquela brusa manguinha bufante. Agora troquei. Eu sou assim. Troco. Essa daqui eu tava com ela ontem. Mas como eu gostei tanto dela, coloquei ela hoje de novo. É isso aí. Oi, gente. Continuo aqui, ó. Ó o suor, gente. Quente que tá Mato Grosso, hein? Aqui principalmente. Repara os cabelinhos assim não, tá? Mas é porque eu tô na lida aqui trabalhando. Continuo arrumando a minha loja. Continuo organizando aqui. Eu atendi uma cliente agora que chegou aqui, né? Levou só um cropped. Mas eu agradeço a si mesmo, graças a Deus. Mas... E é isso aí. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E já dei uma organizada mais ou menos. Já dei uma varrida no chão, né? E é isso. Vamos continuar. Falei que vou mostrar pra vocês o que eu estiver fazendo. Aqui dentro da loja eu quero mostrar pra vocês, tá? E conversar um pouquinho. Porque eu gosto de conversar. Ó o nome que o suor escorreu. Meu Deus. Tá quente demais. E, gente... É, tá faltando só arrumar essa baguncinha aqui. Mas de lá já arrumei. Minha garrafinha de água. Eu dei uma organizada. Meus bonés tá acabando. Graças a Deus. Eu vou tirar aquela bolsinha rosa de lá. Vou colocar ela aqui. Ó como tá bagunçada aqui. Eu vou deixar junto com essas. Porque eu também já vendi. Que vocês viram que tinha aí, né? E, assim... As roupas de homem tem bastante. Aí eu tirei as calçadinhas daqui. Deixei só a joga mesmo. Isso. Roupa infantil tá acabando. Quero viajar pra mim ir atrás. E... Aqui eu coloquei as calçadinhas aqui, ó. Deixei só uma leve organizada. Tirei o lixinho dali, né? Dei uma barrida. Dei uma barrida bem aqui. E é isso aí, gente. Esse aqui é a rotina que eu faço todos os dias quase. Só que hoje eu fiz um Instagram. Tirei foto pro Instagram. E é isso, né? E a gente puxou... Eu puxei... Puxou mais na parte da manhã. Mas agora na parte da tarde dá super tranquilo. E tô aqui arrumando pra vocês verem, tá? E, gente, ó. Mais uma cliente, graças a Deus. Comprou. A cliente levou. Atendi mais uma cliente agora. Veio aqui. Fez a sua comprinha. Seu vestidinho. Não, ela tá gestante. Ela levou vestidinho. Essa lá do carro. Vestidinho de gestante. Oi, gente. Vim fazer a encerração do encerramento do vídeo. E vim pedir pra vocês aí. Se vocês ainda não estão inscritos, se inscreve no meu canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Você tá ajudando o nosso canal. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelos comentários. Muito obrigada por tudo. Tudo mesmo. Aí, hoje, esse vídeo foi de... Mostrando a minha rotina de hoje, né? Vocês veem, tô até suadona aqui com a beira. Gente, a mãe tá de cabelo branco. E é isso aí, gente. Eu fujo do assunto. Qualquer coisa, eu tô fugindo do assunto. Eu tô focada aqui. Depois já fujo do assunto. Tchau, gente. Fica com Deus. Até o próximo. E ele tem um caimento bem no corpo por conta do canelado, né? E o valor dele só é R$59,90. Só isso. Tá super em alta essa jaquetinha, né? Essa bomberzinha. O vestidinho só tá R$59,90. A Paitê tá R$79,90, que é a bomber, né? Gente, perfeito. Olha o detalhe dela. Olha. Oi, gente. Agora coloquei. Eu achei que não tinha mais dessa calça. Tenho ela aqui. Ela é calça cargo. E tem o bolsinho aqui do lado. Ela é tamanho G. Ela vai vestir uma pessoa do 40 até o 44. Tá vestindo esse topzinho também. Coloquei esse cropped. Ele é tamanho único, meninas. Ele tá no valor de R$39,90. Tenho essa calça joga. Gente, essa calça joga é perfeita. Eu amei ela. Amei. Tem essa calça joga. Ela veste M e G. Ele vai vestir uma pessoa que veste do 40 até o 46. Porque eu uso o 46, gente. É 44, 46 que eu uso, tá? Aí, tá super na moda, que é o tie-dye, né? Super na moda. Tá vestindo... Ele veste...